Já é normal jogar sem antes conhecer, o vaqueiro é diferente Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antirreler E vencer lá no meu cavalo de volta a espora Que busco na minha camioneta, ele nem vai te ver Eu juro que nunca dei um tiro, só conheço moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo, seu sorriso pra mim foi abrigo Modo DG, a gente vive assim, com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje só quero paz e você, e os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra gente acender, o seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi, exala um cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antirreler E vencer lá no meu cavalo de volta a espora Que busco na minha camioneta, ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antirreler Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vê, antes desse amanhecer Não demora e avisa pro véi Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antirreler Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vê, antes desse amanhecer Aí vem da foda do protetor sensacional E eu me vejo apaixonado por você Fiquei sem atitude, nem pude dizer não E eu me vejo apaixonado por você Qual o segredo que me prendeu a você Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso em paz No meio da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Daqui nove vezes Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em vez No meio da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Daqui nove vezes Se um raqueiro é bom imagina três viu Alô pressão meu compadre Fábio 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 E eu me vejo apaixonado por você Qual o segredo que me prendeu a você Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso em vez No meio da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Já sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso em vez No meio da tua boca eu me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Daqui nove vezes Tamo junto meu parceiro Fábio 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 Falando de amor e cantando vaquejar Valeu meu parceiro Fábio 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 Com os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A tua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Isso é Paulinho Vaqueiro Uma dose de café pra ver se esquenta o coração Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Meu sertão não é sertão Todo dia eu acordo com a mesma sensação Eu, você, o Mariela 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 Perrante sem boiada Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Me traz ela de volta Me traz ela de volta Aí, vem na foto do Protetor Sensacional O Rei Paulinho Vaqueiro É o vaqueiro mais apaixonado do Brasil O Raqueiro é diferente Paulinho Vaqueiro E nas impressão É a Raíssa Sou um vaqueiro Desmantelado Acostumado em vaquejada E a patricinha Lá da cidade Veio se jogar Pro meu lado E elas tentam Me domar Igual meu dedo bruto E mais Sou conhecido Vagueiro Vagueiro Vagabundo Cara de puto É na hora Não vale nada Mas me maceta De jeito único Por isso que eu perdoo tudo Mas me maceta De jeito único Por isso que eu perdoo tudo É a Raíssa Sou um vaqueiro Esmantelado Acostumado Em vaquejada E as patricinhas Lá da cidade Veio se jogar Pro meu lado Elas tentam me domar Com meu jeito bruto Mas sou conhecido Mas sou conhecido Por vaqueiro Vagabundo Vagabundo Cara de puto É na hora Não vale nada Mas me maceta De jeito único Por isso que eu perdoo tudo Vagabundo Vagabundo Cara de puto É na hora Não vale nada Não vale nada Mas me maceta De jeito único Por isso que eu perdoo tudo Vagabundo 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 Cara de puto Vagabundo Vagabundo A distância nunca é um obstáculo Quando se fala de amor Isso é Paulinho Vaqueiro Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente nem precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras tão dizendo A todo instante Um pra outro O quanto se adora Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você estar em tudo 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 Que eu preciso Te vivo O vaqueiro também tem sentimento Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente nem precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras tão dizendo A todo instante Um pra outro O quanto se adora Não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você estar em tudo 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 Que eu preciso Te vivo Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro Vem Paulinho Vaqueiro Isso é Paulinho Vaqueiro Isso é flagging moral Bora meu flagging O bagaço bom Bora meu parceiro Paulinho Vaqueiro meu irmão Tudo de calça colada Por fina Dom Diego O fresco Ando na arquibancada Pensando que é Vaqueiro Mas não monta em calada É Vaqueiro do Instagram Postando foto dedicada Pra poder ganhar fã É filho de papai Anda de carro importado Menino criado com vó Tem mojo do cheiro do gado 吊 E tu não é vaqueiro não Tu nunca teve o gosto De derrubar boi no chão Tu não é vaqueiro não Não mesmo Tá muito longe Pra tu ser vaqueiro Tu não é vaqueiro não Tu nunca teve o gosto De derrubar boi no chão Tu não é vaqueiro não Não mesmo Tá muito longe E pra tu ser vaqueiro, isso é Paulinho Vaqueiro Modo de calça colada, butina do Diego Frescando na arquibancada, pensando que é vaqueiro Mas no mundo em cavalo é vaqueiro de Instagram Postando foto de dada pra poder ganhar fã É filinho de papai, anda de cá importado Menino criado com rota e nojo do cheiro do gado E tu não é vaqueiro não Tu nunca teve o gosto de derrubar boi no chão Tu não é vaqueiro não, não mesmo Ah, é muito longe pra tu ser vaqueiro Tu não é vaqueiro não Tu nunca teve o gosto de derrubar boi no chão Tu não é vaqueiro não Não, não mesmo Tá, é muito longe pra tu ser vaqueiro Muitos correm boi, agora poucos são vaqueiros O bagaço bom Isso é Paulinho Raqueiro Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro Vem Grandão Vaqueiro No desmantelo de vaquejada Os vaqueiros é diferente A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Corral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É desmantelo É desmantelo forró de paredão Mulher bonita E tudo de greia na mão Foi a galega Quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão A vaqueiro A vaquejada começou Desmantelo forró de paredão Já preparei meu caminhão Corral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É desmantelo forró de paredão Mulher bonita Litro de dreia na mão Foi a galega Quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É desmantelo forró de paredão Mulher bonita Litro de dreia na mão Foi a galega Quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Paulinho Grandão No desmantelo De vaquejada Quando tiver de volta De vaquejada Pode me chamar que eu vou Isso é Paulinho Vaqueiro Seu silêncio Já diz tudo Sua mudança muda Mudou o meu mundo A nossa história de amor Virou drama Se fosse um filme Era pé de luz na cama Até aqueles quilos Da era do gelo Tá procurando nós Aí no teu beijo Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Vem da conta do protetor Sensacional É Paulinho Raqueiro 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 Mais apaixonado Do Brasil Isso é Paulinho Raqueiro E seu silêncio E seu silêncio Já diz tudo Sua mudança muda Mudou A nossa história de amor Virou drama Se fosse um silêncio Se fosse um filme Era pé de luz na cama A terra Aqueles quilos Da era do gelo Tá procurando nós Aí no teu peito Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Fala que não acabou Que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena A gente para no colchão Vem na ponta do protetor Sensacional Vem Paulinho Vaqueiro Vaqueiro Mais apaixonado Do Brasil Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Bota na pegada de Raqueiro Sem me dar conta Eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão Esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que abrir Essa porta Aí te digo Se for não volta E sete de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando Perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar E seu olhar me diz Se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar me diz Se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Você fala em raqueiro O raqueiro também tem sentimento Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Não estar com você Chega da tremedeira Um dó na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Ciúmes demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você Se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar É uma espécie de um ex Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Se eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você Se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie de um ex Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Se eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Chorar embora Chorar embora Se eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Isso é Paulinho Roqueiro Romance da Roqueada É uma espécie de uma espécie de uma espécie de um ex A espécie de uma espécie de uma espécie de um ex